oi amigas oi amigos tudo bem então tudo junto misturado aqui comigo gente estou organizando uma festa na horta no jardim se você ainda não conhece faça uma visitinha no canal conheçam a nossa horta e o nosso jardim então nesse jardim eu faço festas né e vou fazer uma festa de 50 anos como é uma horta não é um jardim bonito de uma casa tá então vai ser tudo assim bem bem rústico bem natural bem simples né e para o aperitivo eu vou usar a técnica que eu recebi no meu grupo tudo que eu vou fazer lá no facebook vou passar vou passar para você o que eu aprendi com essa técnica eu vou mostrar para você bem isso aqui é uma flor olha que linda gente olha que linda olha feita de guardanapos tá essa flor são os guardanapos que vai ser utilizado na hora do aperitivo mas como tirar vai desmanchar olha só gente que legal olha o convidado vem tira o seu guardanapo a flor continua montada tá bom então vou passar para você como eu fiz essa flor foi a publicação de uma amiga eu achei a ideia super linda com a tulipa você coloca um guardanapo você vem aqui olha coloca outro guardanapo sendo que essa parte essa parte fechada é para dentro do copo ok então olha que olha você vai colocar aqui outro guardanapo guardanapo é importante que você aperte bem na boca do copo que é para fazer o formato da flor tá para que fique bem firme ok agora com outro guardanapo você vai colocar tá vendo sempre o contrário aqui ó aqui agora vou fechar aqui com essa parte fechada para dentro agora eu venho nessa aqui e você vai colocando os guardanapos sempre cruzando né o que você botou anteriormente então aqui ó vou girar aqui para ficar bem firme olha que lindo gente que lindo que fica né olha super prático super fofo ok então vamos continuar com a festa agora vou passar para você a dica de como eu fiz um porta guardanapo aqui está o porta guardanapo que eu fiz tá comprei esse tecido aqui que eu não sei não me lembro mais o nome disso aqui no Brasil viu então comprei cortei numa espessura que eu queria fiz o acabamento com cola bastão que eu não gosto da cola quente eu acho que o acabamento não fica legal tá e coloquei um girassol tá o que eu vou fazer esse aqui é um guardanapo que não é o guardanapo vai ser usado tá o guardanapo que eu vou usar o guardanapo mais resistente mais resistente dessa festinha lá no jardim ok também fiz os vidrinhos olha que lindo gente que eu vou usar o guardanapo 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 que eu vou usar o Tchau, tchau. E fiz essas aqui mais ústico, com casca de coco, então tá aqui, olha, que ideia legal, olha os lacinhos, tá? A ideia eu achei bem legal, ok? E você escreve aqui nos comentários o que você achou, ok? Então vamos pra festa? Vamos lá! Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra que vocês recebam notificações dos próximos vídeos e já vai aí compartilhando esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então segue aqui uma dica bem legal pra você. Como a festa foi ao ar livre em uma horta, eu resolvi colocar as bebidas em um simples carrinho de mão que trabalhamos na horta. Gastei 5kg de gelo e ficou o tempo todo da festa a bebida super gelada. Fica aí essa super dica pra você. E não se esqueçam do like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho pra que vocês recebam notificações dos próximos vídeos e vamos continuar com a festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E segue aqui também uma super dica pra você cortar um bolo redondo, ok? Então está aí a festa na horta. Finalizando esse vídeo com alguns truques da festa e também dicas, né? Pra você, pra sua festa também, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra que vocês recebam notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Ah, não esqueça de deixar seu comentário. Aguardo aqui o seu comentário. Pra vocês o meu tchau. Tchau, tchau. Tchau!